E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal pra vocês, mais um vídeo continuando a montagem do Dodge Charger 1 barra 8 na escala 1 para 8, direto do Veloz e Furioso, o carro do Don Toretto, é o carro favorito da turma que curte Veloz e Furioso, eu tô montando isso aqui desde o comecinho, como eu disse, ele é escala 1 para 8, vai ficar enorme aí, cerca de 50 km, 50 e poucos centímetros, pesado pra caramba, todo de metal, hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai montar mais 12 edições, a gente vai da 91 até a 102, ela tá escondidinha ali, mas tá ali, como assim Diego, não termina na 100, meu Deus do céu, é, esse vai até a 110, tá, hoje em dia as coleções, antigamente todas terminavam na 100, ou até antes, hoje elas estão ultrapassando a edição 100, e esse é o caso, né, esse é um dos casos, a Lotus do Senna também, enfim, o Delória, ou vários casos aí que a gente ultrapassa a edição 100, infelizmente, se fosse como antigamente, acabava nesse vídeo, mas não vai ser o caso. Nesse vídeo aqui, a gente vai montar 100% da parte de metal que faltou do Dodge, né, ó, que é o porta-mala, tá aqui, né, a parte de dentro e a parte de fora, o para-choque traseiro, as laterais aqui, né, as peças de metal que ficou faltando dos dois lados, o farol de milha, e terminar a porta que faltou também, né, a gente vai continuar a montagem da porta, olha só. Enquanto eu abro aqui, é, pra quem pergunta da assinatura, infelizmente não dá mais a assinatura, né, já foi, é mais pra acompanhar a montagem, quem já fez a assinatura também vai recebendo, né. Então, eu vou montar três edições juntas, né, porque a gente já viu a montagem da porta, a outra é a mesma coisa, então as edições 91, 92 e 93 eu vou montar juntas aqui, pra gente encerrar a porta do motorista, quer dizer, a porta do motorista, não, é a porta do lado direito, desculpa, a porta do carona, que a gente vai encerrar agora, vamos montar junto, tá, bora lá então, cadê as edições, só pra gente ver junto aqui, ó, tá aqui, ó, 93, 92, 91, tá, eu vou montar as três aqui junto, volto com a porta pronta, bora lá. Edições 91, 92 e 93 finalizadas, agora a porta direita, a porta do carona, tá 100% pronta, falta só montar no Dodge, então, ó, trava funcionando, tá lindona, ó, dobradiças ok, a parte do vidro aqui, ó, tá vendo, 100%, tá meio sujo ali, marca de dedo então, mas enfim, você limpa depois no final, ó, mas o que importa é que a porta do carona, a porta aqui do lado direito tá 100%, que é que a gente vai fazer agora na edição 94, a gente vai instalar ela, né, ó, a gente vai instalar a porta do lado direito e os suportes pro capô, né, daqui a pouco a gente começa a mexer no capô, então já tem os suportes ali, aqui, essas lanternas são pra edição 95, tá, primeiro a gente vai na 94, vamos pegar a parte superior aqui do Dodge e encaixar a porta, bora lá, 94. Edição 94 finalizada, porta direita do Dodge instalada, tranquilo, cara, colocar os parafusos aqui, o alinhamento tá perfeito, ó, você ouve a trava, né, soltando, ela abre bonitinho, volta pro lugar, coloquei também os dois suportes pro capô, tá, já estão instalados aqui, agora na edição 95 a gente vai instalar aquelas luzes que vieram na edição 94, aqui no paralama dianteiro esquerdo, né, a gente vai instalar aqui e instalar o paralama finalmente ali na frente, já, na edição 95, metal puro, cara, bora lá, pronto, paralama esquerdo, dianteiro, parafusado, metal puro, tá alinhadinho aqui com o resto da parte de metal aqui da carroceria, ó, o pisca tá instalado também, tá tudo perfeito, cara, o que a gente vai fazer agora na edição 96? A mesma coisa do outro lado, ó, a gente vai instalar o pisca no paralama dianteiro direito, também de metal, tá, a gente vai instalar o outro lado lá e deixar esse carro mais pesado ainda, meu Deus do céu, bora lá, edição 96. Paralama direito instalado, alinhado, bonitinho, tá tudo certo, nada pra reclamar aqui também, agora tá com os dois paralamas, tá muito mais pesado de erguer essa parte da carroceria, ó, que nem instalou ainda na parte de baixo, cara, mas, ó, edição 96 concluída, agora na 97, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar montando aqui a parte da frente, né, pra poder instalar o capô daqui a pouco, né, a gente vai instalar essa parte da frente, aqui que chama de painel com as travas e o limpador de para-brisa, ó, que bonitinho, é todo cromado, cara, de plástico, né, mas, ó, os limpadores de para-brisa a gente vai instalar ali na frente, já, edição 97, bora lá. Olha só, a edição 97 tá pronta, o que é que foi que eu fiz a 97? Ó, instalei o limpador de para-brisa, eles funcionam, tá, você pode jogar pra frente, olha, articula aqui na frente, essa primeira etapa aqui, ó, tá vendo? Então você desce, o outro também, é super tranquilo de colocar, estão instalados, e instalei essa parte da frente aqui, aonde segura o capô, tá, então instalei todas essas partes de metal aqui, que a gente coloca bem no buraquinho que tem aqui no capô, ó, vou montar agora, agora a gente vai voltar a mexer no capô na 98, faz muito tempo que a gente não mexe nesse capô, eu achei até que fosse mexer, é, eu até achei estranho, na verdade, as peças que vieram na 98, porque vieram essas peças aqui, isso aqui é do porta-mala, só que o manual não pede pra mexer no porta-mala ainda, né, a edição 98 pede pra gente continuar a montagem do capô, né, então a gente vai mexer na parte de baixo aqui com as edições que a gente não usou na 97, olha que bizarro, né, mas ó, ainda ficaram algumas peças aqui no blister, e é o que a gente vai usar pra terminar a parte de baixo do capô, bora lá, edição 98. Montei as pecinhas que estavam faltando pro capô, achei muito aleatório, sabe, a gente vinha montando umas peças, aí do nada eles resgatam o capô, mexem em pé, ó, já tá colocado aqui, só que só tá colocado, tá, mas a gente colocou, teve que desmontar toda essa parte de plástico, né, arrancar nove parafusos, deu um trabalho, só pra encaixar essa trava, por que que já não veio isso lá no começo? Não entendi essa, sinceramente, e essa barrinha de plástico aqui também, que poderia ter tudo vindo já no começo, e mais essas duas, esses dois piscas aqui, tá, ó, um pisca aqui, um pisca ali, que não vão ligar. A gente vai agora mexer no porta-malas, a gente vai montar ele inteiro, 100% e já parafusar lá. Então a gente vai mexer em três edições seguidas, 99, 100 e 101, mais as peças que vieram lá no 97, tá, então bastante peça pra gente mexer aqui em uma parte só do carro, só no porta-malas, só na tampa, velho. Vamos lá. Prontinho, voltando aqui com o porta-malas completo, montado até a edição 101, ó, houve só a travinha funcionando, ó, abriu, fechou. Cara, deu muito trabalho esse porta-malas, eu achei que fosse ser mais simples, mas tem muita pecinha pequena, mola, pressão, você tem que deixar ele alinhadinhas, então assim, foi um pouquinho mais difícil do que eu achei que seria, então demorei bastante pra montar essa parte da mala, mas tá completo até a edição 101. E agora, na última edição desse vídeo, a gente vai montar o para-choque, né, mano? A gente vai montar o para-choque traseiro aqui do Dodge e a placa California, pra gente completar essa traseira aqui, então, meter o para-choque ali, bora lá, edição 102. Olha que coisa mais linda esse para-choque todo cromado, já tá parafusado, tá no lugar, bonitinho, com a placa aqui, ó, California, meu Deus do céu, cara, olha o visual disso. Toda a parte de metal tá pronta, né? Eu vou fazer o seguinte agora, agora eu acabei a montagem da 102, até a edição 102, eu vou pausar, vou colocar tudo que a gente fez junto e ir pra parte final aqui do vídeo, tá? Segura aí. Se liga nessa maravilha de Dodge Charger RT dos Velozes Furiosos, carro do Vin Diesel, carro do Don Toretto. Mano, se olhando assim, ele tá pronta, na verdade, ó, não tem, acabou o visual dele aqui, a parte de metal tá 100%, cara, olha isso, meu Deus do céu, velho, é muito difícil passar isso no vídeo, mas é maravilhoso isso de perto, cara, o carro é muito bonito, pra quem gosta do Dodge, cara, ver um carro desse tamanho, em escala 1 pra 8, todo de metal, visualmente pronto, é que ainda faltam detalhes, né? A gente parou na edição 102, vai até a 110, então faltam 8 edições pra gente encerrar o Dodge. É, parafusar aqui a carcaça, terminar, botar antena, terminar aqui o capô, né? Precisa colocar aí no lugar direitinho, instalar a frente, a frente só tá encaixada. Detalhes estão faltando agora. Antena, né? Eu já falei antena, enfim. É incrível, deixa eu, eu vou virar o carro, pra vocês conseguirem ver a frente dele, tá? Porque ele tá mais de traseira aqui, pera aí, rapidinho, eu vou pausar, vou virar ele mais de frente aqui pra vocês. Ó, o espaço é meio limitado aqui, mas já dá pra ver a frente do bichão, né? Depois, na parte final aqui da montagem, no último vídeo, eu vou pra um espaço maior, eu vou mostrar pra vocês com mais calma, tá? Os LEDs precisam ser ligados aqui na frente, eu já testei isso, mas ainda não foi pedido pra ligar, obviamente tudo, né? Isso vai ser no final. Mas, ó, já tá encaixando a frente. Já encaixa, cara, já tá tudo certo, mano. Ah, o capô, né? Precisa dar uma alinhadinha aqui, sabe? Deixar ele certo ali. Claro, ou a carroceria não tá parafusada, tá desalinhada, né? A hora que parafusar fica tudo retinho. Cara, é incrível esse carro, incrível. É uma pena que não tem um action figure nessa escala. Vou colocar um action figure aqui pra vocês, só pra vocês verem o tamanho do carro. Ó, pausei, já voltei, coloquei o Wolverine. Esse Wolverine aqui é da linha Mafex. Ele é na escala 1 pra 12, o carro é a escala 1 pra 8, como eu disse. Então vocês conseguem ver a diferença de escala, como não dá pra colocar qualquer boneco perto disso. Nossa, tá descolando aqui, cara. Precisa arrumar o adesivo do para-brisa. Vocês entenderam como que é o negócio? E não tem um Don Toretto na escala 1 pra 8. Não existe oficialmente, pelo menos a não ser custom, né? Uma pena, cara, porque ia ficar incrível deixar o Don ali dentro. Quem sabe um dia saia, né? Quem sabe alguma empresa produza isso depois. Mas enfim, é o seguinte. Edição 102 concluída, faltam 8. O próximo vídeo do Dodge, a gente acaba. A gente encerra esse Dodge no próximo vídeo, tá? Então, na hora que aparecer, pintou outro vídeo aí na chamada de vocês aí no sininho. Já é o último vídeo. Então já vai estar todo 100%. Eu vou montar até o fim. Eu vou mostrar ele todo pronto. Aí eu faço um review, mostro as luzes, tudo que abre bonitinho. Faço umas fotos do lado de fora com luz natural. Vai ser bem legal o último vídeo. Eu não sei ainda quando vai pro ar. Provavelmente em agosto. Tá? Eu preciso esperar chegar as edições finais pra eu terminar a montagem. E aí sim, a gente encerrar mais essa etapa aqui. Mais essa série aqui no canal. Uhul! Tamo lá, hein? Tamo chegando lá. Valeu, Planeta de Agostini. Valeu a todos que vocês estão assistindo até aqui pacientemente pra ver o fim. E até o próximo, então. Um abraço. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!